Por mais que você tenha mil vezes falhado Entregue-se a Cristo Ele está esperando você de braços abertos Mil vezes eu falhei Até que encontrei Tua palavra, ó Senhor E hoje se eu cair Não vou mais me ferir Tua graça me cobre, Senhor Majestoso Deus É desejo meu Coloco em Tuas mãos E tudo o que eu sou Com vestes de louvor Eu vim, ó Senhor Oferecer o meu melhor No Teu altar Na sala do trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo dos santos Sou só um súdito Sou só um súdito Mas ouço Tua voz Tua voz me chama De filho Meu filho Ó Pai Majestoso Deus É desejo meu Se eu prosseguir em Ti Seguro em Te buscar Seguro em me perder Na arte de trazer Louvores a Ti Meu Senhor O meu coração Coloco em Tuas mãos E tudo o que eu sou Com vestes de louvor Eu vim, ó Senhor Eu vim, ó Senhor Oferecer o meu melhor Pra Ti, Jesus Oferecer o meu melhor No Teu altar Na sala do trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo dos santos Sou só um súdito Mas ouço Tua voz Me chamar De filho Meu filho Tu és meu Pai Eu sou Teu filho Teu filho, Senhor Eu sou Teu filho Tu és meu Pai No Teu altar Na sala do trono Sentado à mesa Contemplando Tua beleza Além do véu Do santo dos santos Sou só um súdito Mas ouço Tua voz Sou só um súdito Mas ouço Tua voz Me chama, me chama Boa noite, tudo bem com você? Eu espero que você esteja muito bem e que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre você, sobre seu lar, sobre sua família. É com grande alegria que hoje iniciamos uma nova série intitulada Nisto Cremos. Nós teremos durante 28 domingos, 28 encontros para conversarmos sobre as 28 crenças fundamentais. Então, meu querido amigo, minha querida amiga, você é meu convidado especial. Eu tenho aqui e convidei muitos amigos que vão participar conosco nessa nossa viagem pelo conhecimento, nesses 28 temas. Teremos muitos amigos convidados, dos quais peço a você que prestigie, porque são temas muito importantes e impactantes. E eu aproveito para agradecer a você que já tem compartilhado esse vídeo, que assim que começou você já compartilhou. Muito obrigado. E peço a você que está chegando agora com a gente, já clica aí no joinha, já curte o vídeo, porque isso ajuda para que o vídeo seja levado para outras pessoas pelo próprio YouTube. E também que você compartilhe aí com seus amigos, nos seus grupos de família, do WhatsApp, do seu grupo de futebol, do seu grupo de amigos, tá bem? Para começarmos, eu quero orar com você. Você pode fechar seus olhos? Ora comigo. Grande Deus, nosso Pai que estás nos céus, pedimos ao Senhor a Tua bênção para começarmos hoje o estudo sobre o Senhor, a primeira crença fundamental, a crença nas Escrituras Sagradas, a Tua Palavra. Grande Deus, nosso Pai, ilumina, Senhor, a nossa mente e nosso coração e ajuda-nos, Senhor, a entender a Tua Palavra. Perdoa os nossos pecados, alcança cada amigo, ó Pai, que está assistindo nesse momento, é o que eu lhe imploro, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Eu também já digo a você que você pode colocar seus pedidos de oração aqui embaixo aí nos comentários e durante a semana nós teremos momentos de oração pelos pedidos que aqui estão sendo deixados, tá bem? Sobre pedidos também, sobre agradecimentos, você pode colocar aqui. coloque de onde você assiste aí, coloque aí para a gente poder, para mim poder saber de onde você é, tá bem? Muito bem, eu quero começar com esse tema maravilhoso, o tema da Bíblia Sagrada. O primeiro dos 28 temas que iremos conversar. E eu começo dizendo a você, meu querido amigo, que nenhum livro jamais foi tão amado e reverenciado quanto a Bíblia. Ela tem inspirado as mais nobres ações da história humana. A singularidade da Bíblia não provém de incomparáveis influências políticas, culturais ou sociais exercidas sobre o mundo. Porém, ela provém antes de sua fonte original nos assuntos de que se trata. Ela é a revelação de Deus, do nosso supremo salvador, o Senhor Jesus Cristo. Apesar de muitas questões desafiadoras, o homem tem procurado, ele tem procurado provar a existência de Deus. E tem feito isso de diversas formas. Mas sabe de uma coisa? Deus tem se revelado. Essa revelação de Deus, chamamos de revelação geral. É a revelação aonde a criação proclama do seu Deus. E sobre isso, eu quero chamar você a abrir comigo o Salmo 19. Você abre aí comigo? Abra comigo o Salmo 19 e leia. Leia junto comigo. Vai dizer assim, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Você consegue perceber que aqui Davi está usando uma ferramenta da língua portuguesa, chamada prosopopeia, onde seres inanimados têm ações de seres animados. E ele vai dizer que toda a criação proclama, fala, anuncia sobre o seu Criador. Isso quer dizer, nas palavras de Davi, que a natureza é sim uma forma de revelação de Deus ao mundo. Paulo também tem uma fala interessante no livro de Romanos, capítulo 1, versos 20 e 21. Você pode acompanhar comigo, por favor. Vai dizer a seguinte, Por tanto, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Você percebe aqui que Paulo vai dizer que, mesmo olhando para a natureza, é possível conhecer esse Deus Criador. Mas eu também lhe digo o seguinte, Depois que o pecado entrou na história do ser humano, na história desse mundo, em nossa história, A natureza se tornou, sim, um grande agente revelador do nosso eterno Deus. Mas se analisarmos apenas a natureza, pela maldade do coração humano, e pela maldição sobre os animais e sobre a terra, a natureza não é uma revelação tão perfeita de quem é Deus. Por isso, eu quero convidar você a ir comigo a um texto no livro de Hebreus, que fala sobre essa revelação. Você pode acompanhar comigo? Veja, vai passar na sua tela aí. Vai dizer assim, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Você consegue perceber que nós temos a revelação geral, que é a natureza, mas aqui apresentamos a chamada revelação especial, é a revelação na pessoa de Jesus Cristo. Quando estudamos a vida de Cristo, quando estudamos as suas palavras, o seu ministério, conseguimos sim perceber, entender, compreender, interpretar quem é Deus. Sabe, a Bíblia tem um ponto central, e o seu ponto central é a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o Messias esperado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento, ele é Jesus, o Cristo, o Salvador do mundo. O tema da cruz representa o tema que une a maldade do homem, e a misericórdia, e graça, e justiça de Deus, em um só lugar, a cruz. Foi na cruz, que nós conseguimos, ou melhor, é na cruz, que nós conseguimos identificar a maldade, quanto o pecado é ofensivo a Deus, mas, ao mesmo tempo, conseguimos identificar o tamanho do amor, da graça, e da misericórdia desse Deus. Muito bem. A autoridade da Bíblia como regra de fé e prática é decorrente de sua origem. Os escritores bíblicos viam a Bíblia como uma literatura única, separada de todo o restante. Nenhum dos escritores bíblicos se colocam, mesmo escrevendo, como autores. Mas eles atribuem a autoria desse livro, a divindade, na pessoa do Espírito Santo, o agente revelador das Escrituras. E eu quero ler um texto com você, que está no livro de 2 Samuel, capítulo 23, verso 2, e diz o seguinte, O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Veja que texto maravilhoso, onde Davi vai dizer o seguinte, Não sou eu quem estou falando, mas a minha voz é usada. E eu só estou falando por intermédio do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente movedor. Ele é o agente revelador. Desde Gênesis, quando apresenta o Espírito Santo pairando sobre a face das águas, dando uma ideia de alguém cuidando, de alguém protegendo. E nesse texto, no capítulo 1, a partir do verso 2, nós conseguimos perceber que o agente movedor, a ação primária na criação deste mundo, foi o Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca o coração de todos os profetas, de todas as pessoas citadas nas Escrituras, que reconhecem Deus e o Senhor Jesus Cristo. É o Espírito Santo quem revela o Senhor Jesus. Eu quero continuar com mais uma citação que está no livro de Ezequiel, capítulo 2, verso 2, e vai dizer assim, acompanhe comigo, Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé e ouvia aquele que me falava. Nós encontramos aqui o próprio profeta dizendo, olha, o Espírito do Senhor se apossou de mim. E então eu consegui entender aquele que me falava. Eu fico encantado com essas manifestações da Bíblia. Eu fico muito encantado. Porque aqui nós percebemos que enquanto esse ser da divindade falava, parece que Ezequiel estava meio assim, sem entender. Mas quando o Espírito do Senhor está sobre ele, então ele entende o que ele ouve. Sabe, querido amigo, querida amiga, preste atenção no que eu vou te dizer. Muitos hoje estudam a Bíblia, mas não entendem porque o fazem sem pedir a Deus o Espírito Santo. Muitos hoje estão sofrendo porque não entendem e são enganados de maneira muito fácil, infelizmente, por pessoas maldosas. Mas o Espírito Santo é um agente libertador. É ele quem revela a verdade em nosso coração e essa verdade nos liberta. Por isso, querido amigo, querida amiga, se você se sente preso a uma religião fria, que só pensa nas grandes catástrofes que acontecerão, trazendo medo e temor à sua vida, eu convido você a ler a Bíblia através do auxílio do Espírito Santo, pedindo a ele que ilumine o seu coração e a sua mente. Peça a ele que te ajude e o seu coração se encherá de alegria. porque é isso que o Espírito Santo causa naqueles que buscam entender a vontade de Deus. Há também um texto lá no livro de Miquéias, esse texto diz o seguinte, acompanhe comigo aí na sua tela, mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Sabe amigo, você consegue perceber que Miquéias para declarar ao povo o que Deus tinha ordenado, ele não o faz sem que o Espírito do Senhor esteja nele. E essa é uma parte muito importante e eu quero gastar um minuto a mais falando sobre isso. Muito cuidado quando se atrever a acusar alguém ou acusar pessoas de pecado sem ter a certeza que foi o Espírito de Deus que o fez. Porque na verdade, escuta o que eu vou te falar, escuta aqui, dificilmente você encontra o Espírito Santo revelando o pecado de um homem para o outro. dificilmente. O Espírito Santo segundo o Evangelho de João capítulo 16 vai nos informar que o Espírito Santo viria esse Consolador que Jesus enviaria ele viria para nos convencer do pecado da justiça e do juízo. Não para nos convencer do pecado dos outros, mas nos convencer dos nossos pecados, da justiça de Deus e do juízo que Deus trará àqueles que se mantêm em pecado mesmo após a revelação do Espírito Santo do seu pecado. Então, não se atreva a acusar as pessoas, porque não foi para isso que o Espírito Santo te chamou. Ele te chamou para você reconhecer o seu pecado e é ele quem revela o seu pecado para você. Ok? Mas o profeta chamado por Deus para isso que vem declarar o pecado do povo e se você é um estudioso da Bíblia, você entende que o declarar esse pecado não é chamando cada um pelo seu pecado particular, mas é trazendo a nação a sua transgressão pela palavra de Deus. Ensinando o correto, acusamos o erro. Eu quero falar agora olhando aqui para você, bem direto para você. A palavra de Deus acusa o pecado quando aponta o que é correto. É um conselho para você guardar aí. No dia que você precisar declarar o tamanho do erro, ensine a grande verdade e ela combaterá o erro. Nós somos homens e quando falamos do pecado individual de alguém, estamos ferindo com palavras venenosas o coração de um pecador e às vezes nos esquecemos que nós também somos pecadores. Não é porque você é um líder de uma igreja, não é porque você é uma autoridade eclesiástica que você não erra, que você não peque. Então, muito cuidado ao acusar de maneira individual do púlpito da sua igreja o pecado individual de alguém. Você quer acusar, ensinar a igreja o que é correto, ensine a palavra de Deus e não fique acusando pecados dos outros. Púlpito não é lugar de indireta, púlpito é lugar do ensino bíblico da Bíblia e se falar de sua revelação, de sua graça. E agora eu quero falar com você da inspiração da Bíblia. Tem um texto que você já conhece, provavelmente você já está abrindo esse texto agora, que é o texto de 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Você pode acompanhar comigo? Vai dizer assim, olha, toda a escritura inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Veja que interessante, esse texto é lindo, Paulo está instruindo o seu discípulo, que muitas vezes ele chama de filho, Timóteo, aqui, na segunda carta de Timóteo, é praticamente a última carta que ele escreve, Paulo está para morrer, está de novo preso em Roma, provavelmente ali pelo ano 68, e ele está dizendo, ensinando esse seu discípulo o seguinte, use a escritura porque toda ela é inspirada, presta atenção nisso, quando Paulo escreve, ele não tinha o novo testamento completo, ele tinha apenas o antigo, então, para aqueles, e eu espero que você não seja um desses, que ignoram o antigo testamento, achando que agora a partir da ressurreição de Cristo, a partir de uma vida pela graça, você pode rejeitar o que foi escrito, esse texto é ensinado a Timóteo a partir do que ele tem nas mãos, e o que ele tem são os 39 livros do antigo testamento, não ignore a bíblia, a bíblia toda é a palavra de Deus, antigo e novo testamento são a palavra de Deus, eu quero chamar a sua atenção para uma palavrinha nesse texto, você pode acompanhar aí comigo, veja aí na sua tela, é a palavra inspirada, essa palavra é uma tradução da palavra grega teopneustos e a sua tradução direta pode ser proveniente do fôlego de Deus ou soprada por Deus, sabe, aqui nos traz de maneira leve a ideia do que aconteceu em Gênesis, e eu já comentei isso com você, Gênesis capítulo 1, tudo que é criado é criado pela palavra de Deus, Deus fala e tudo acontece, tudo que sai da boca de Deus, é interessante isso, o mesmo Deus que disse, falou e tudo apareceu, o que não existia passou a existir a partir da palavra de Deus, o não existente obedeceu existindo, isso é profundo e maravilhoso e nós que existimos acabamos não obedecendo, é reflexivo também, mas aqui nós percebemos que a palavra que transformou nada em tudo, é a palavra que hoje amado amigo e amada amiga pode transformar sua vida, é por isso que a Bíblia é um livro tão poderoso, porque o mesmo Deus que disse tudo aconteceu e tudo existiu, é o Deus que hoje fala e ele quer transformar sua vida, tirar sua vida da inércia e colocar na sua vida movimento, cor e sabor e a Bíblia tem esse poder, foi a palavra do próprio Cristo ao dizer Lázaro vem para fora que ressuscitou esse homem que estava morto há quatro dias, você acha que essa mesma palavra não pode ressuscitar o seu casamento? Você acha que não pode ressuscitar o seu relacionamento com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, com a família do cônjuge? Esta palavra tem o poder de ressuscitar, de curar as mentes que estão doentes, fruto do veneno da ansiedade que hoje enfrentamos, principalmente você que está aí no seu lar e quem sabe não saiu desde o dia 15 de março com medo de pegar essa doença. esta palavra tem esse poder é por isso que nós devemos nos alimentar dela todos os dias da nossa vida. Você que é o sacerdote do seu lar o pai de família você é o responsável em levar essa palavra para a sua casa. Se eu estou falando com uma mãe que hoje sustenta essa família você hoje que é pai e mãe esta palavra precisa ser levada por você para os seus filhos porque essa palavra transforma essa palavra transforma e renova. Muito bem Paulo também Paulo tem uma fala interessante sobre isso dizendo que ela é inspirada soprada para o homem no homem e esse texto está em aqui no livro de 2 Pedro capítulo 1 versos 20 e 21 que diz assim sabendo primeiramente isto que nenhuma profecia da escritura provém de particular elucidação porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana entretanto homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo você percebe que a fala de Pedro é que nada do que está escrito nada do que foi interpretado foi feito da mente por ilucidação humana mas homens movidos pelo Espírito e eu quero chamar a sua atenção para a palavra também a palavrinha movidos ela vem da tradução do grego fero que é traduzido como mover ser movido conduzido levado isso quer dizer que quando Deus falou com os homens estes homens não foram a pena de Deus não foi um ditado Deus falando e eles digitando não foi assim mas Deus moveu esses homens o Espírito Santo moveu a mente as ideias traz imagine o seguinte o Espírito Santo traz a informação ajuda e auxilia o homem a pegar essa informação transformar numa linguagem humana pelas características do profeta e agora o que ele fala são as letras dos homens mas é a palavra de Deus eu trouxe um um quadro para a gente poder entender melhor isso mas antes para explicar esse quadro eu quero ler um texto com você você pode acompanhar esse texto comigo esse texto está em Êxodo capítulo 7 versos 1 e 2 e vai dizer assim olha então disse o Senhor a Moisés vê que te constituí como Deus sobre o faraó Arão teu irmão será o teu profeta tu falarás tudo o que eu te ordenar e Arão teu irmão falará a faraó para que te deixe ir da sua terra para que deixe ir da sua terra os filhos de Israel então agora eu quero apresentar para você de uma maneira assim bem simples tá bem como foi esse processo para a gente ter uma ideia ilustrativa de como Deus usa o profeta veja aí as ilustrações então eu trouxe a seguinte ilustração para você imagine Deus ali Deus aquele todo branquinho com uma cruz ele fala a mente do profeta o profeta ali que é Moisés ele ouve o espírito auxilia na formação das ideias mas as ideias estão em Moisés ele usa do seu próprio repertório de ideias para comunicar a Arão Arão pega o seu repertório de ideias conduzido pelo espírito santo e apresenta a palavra de Deus a faraó esse é o processo de inspiração é uma maneira ilustrativa bom aqui eu usei o exemplo de Moisés tá bom pastor mas e como foi com os profetas eu fiz também uma ilustração para você acompanhe comigo imagine o seguinte Deus fala a mente do profeta traz as ideias sua vontade o seu desejo seus mandamentos o espírito ajuda o homem dentro do seu repertório do seu conteúdo de palavras de ilustrações de imagens ele traz ali e forma na hora de falar ao povo de Israel em linguagem humana a palavra de Deus esse é o processo de inspiração e isso é importante perceber isso é muito importante porque Deus eu vou repetir isso Deus não ditou as palavras da Bíblia mas Deus deu ao homem a sua vontade mostrou ao homem em visão algumas vezes em visão algumas vezes Deus falou algumas vezes Deus mostrou mas ali quando o homem vai descrever o que ele viu a revelação divina Deus utiliza do repertório de ideias que esse homem escolhido tem para expressar a vontade de Deus ok bom essa escolha do Espírito Santo sobre quem ele chama ou não a ser profeta ela não depende dos talentos naturais desses homens e Deus usando-os também não garante a salvação eterna deles nós temos um exemplo clássico disso esse exemplo é Balaão Balaão foi um profeta a Bíblia apresenta a Bíblia o apresenta como um profeta de Deus e ele foi pago por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus e Deus também e Deus fala com ele você não vai amaldiçoar ninguém porque você só vai falar o que eu colocar em sua boca o Espírito do Senhor estava sobre Balaão mas isso não o impediu de manter no coração a ganância e o amor pelo dinheiro tanto que em números capítulo 26 27 e 28 nos é descrito que mesmo após ele não ter conseguido amaldiçoar o povo ele volta e é morto na guerra da purificação que Deus ordena que Moisés faça entre o povo e sobre Balaão nós temos um assunto um dia todo especial dentro da série das quartas de esperança para estudar você vai ver aí depois que terminar o vídeo você pesquisa aí no Youtube Balaão o profeta mercenário e você vai ter mais detalhes sobre a história desse profeta tá bem muito bem bom eu quero trazer a você a seguinte ideia toda a escritura ela é revelada por Deus a autoridade da Bíblia está em seu agente revelador que é o Espírito Santo e foi o Espírito Santo sempre quem agiu através dos escritos bíblicos ao coração das pessoas é ele quem age no ser humano fazendo com que o ser humano entenda e sabe o que é importante eu estou dando ênfase nisso apesar que nós vamos ter um dia que vamos falar só sobre a pessoa do Espírito Santo então você não pode perder nem o domingo 19h30 tá bem já marca na sua agenda foi o Espírito Santo quem revelou e é também o Espírito Santo quem nos ajuda a entender por ser ele o originador é ele quem nos explica e tem um momento interessante no diálogo com Jesus com seus discípulos lá em Mateus capítulo 16 quando ele vai dizer Jesus pergunta aos seus discípulos quem dizem que eu sou ele faz a pergunta e os discípulos falam olha alguns falam que o senhor é Jeremias é Malaquias ou um dos profetas então Jesus traz a pergunta para um campo menor para os discípulos e fala e quem vocês dizem que eu sou é nesse momento que Pedro tomado pelo Espírito Santo e eu gosto de imaginar todo esse processo eu imagino o Espírito Santo pegando ali na mente de Pedro cada fragmento do que ele leu do que ele ouviu de João Batista do que ele viu de Cristo da voz de Deus falando no batismo de Jesus e o Espírito Santo vai ligando esses temas e de repente Pedro eu imagino com os olhos arregalados ele olha para Cristo e fala tu és o Cristo o Filho do Deus vivo e então Jesus Cristo olha para ele com amor eu imagino com os olhos lacrimejantes Jesus diz Pedro não foi carne nem sangue que te revelou mas o céu te revelou esta informação Jesus diz não partiu de você partiu do céu mas através de você eu sou glorificado olha que coisa fantástica não é o homem que testemunha de Jesus é o Espírito Santo que testemunha de Cristo ao mundo através do homem nós somos um canal e você quer ver como é o Espírito Santo quem produz a unidade quando nós estudamos a Bíblia acompanhe comigo esse texto que está no livro de Atos capítulo 2 verso 46 47 e ele vai dizer o seguinte veja que maravilhosa notícia nos é dada nas escrituras as amizades são importantes mas elas são fortalecidas quando o Espírito Santo habita em nós sabe meu amigo e minha amiga a Bíblia Sagrada é o livro que nos une eu não sei se você acha dentro aí da sua cabeça que vai chegar o momento que o mundo inteiro vai se tornar em uma só religião eu vou dizer para você amigo que isso nunca vai acontecer mas o que nos une é a palavra de Deus não deveríamos formar nossas amizades ou desfazer amizades simplesmente pelas nossas opiniões mas nós deveríamos permitir que o Espírito Santo através da Bíblia Sagrada nos unisse e com as nossas diferenças nos unirmos nas semelhanças com a palavra de Deus a palavra de Deus deveria ser a fonte da busca de nossas amizades porque a palavra de Deus nos une a palavra de Deus nos fala sobre unidade na diversidade existem alguns que são muito bairristas porque eu sou dessa igreja e eu sou daquela igreja meu querido amigo e amiga sabe o que nos une é a palavra de Deus ela nos une então ao invés de passarmos tempo discutindo o que a sua igreja pensa ou o que a outra igreja pensa o que você acha de passarmos mais tempo conversando sobre as revelações que a Bíblia Sagrada traz para nós e talvez perderíamos perderíamos mais menos tempo e ganharíamos mais amigos porque a Bíblia que nos une a Bíblia é uma unidade uma unidade antigo e novo testamento se unem na escritura a leitura superficial da Bíblia leva a um entendimento superficial dela e talvez seja por isso que muitos naufragam na fé pois não conseguem ter fôlego para mergulhar fundo no conhecimento das escrituras não tenha sua mente exercitada trabalhada para cada vez mais ir mergulhando mais e aprendendo mais a Bíblia composta por mais de 40 autores em um período de mais de 1500 anos ela foi escrita em mais de 3 ela foi escrita em 3 línguas hebraico aramaico e grego traduzida em mais de 2.935 línguas e dialetos o livro mais vendido da história e hoje distribuído em todo o mundo o livro mais confiável que existe esse livro apresenta passado presente e futuro apresenta um Deus que nos fez nos resgatou e promete renovar todas as coisas para a eternidade apresenta um Deus que se preocupa com todos e não faz acepção de pessoas um Deus de amor que tem prazer em salvar e não em destruir tem prazer em curar e não em ferir um Deus que cura as feridas do coração que conta os cabelos da nossa cabeça um Deus tão grande tão poderoso que não cabe no universo mas quer habitar com o humilde e contrito de coração não quer você conhecer esse Deus que prometeu voltar prometeu nos buscar e disse que fará isso com um grande poder e glória sobre as nuvens do céu não tem você o desejo de conhecer mais esse Deus de ser abençoado por ele mergulhando na sua revelação especial o Senhor Jesus Cristo aprendendo desse Cristo na Bíblia sabe meu amigo e minha amiga hoje é tempo de crermos mais na escritura sagrada é tempo de passarmos mais tempo com a Bíblia e menos tempo com as coisas que não existirão na eternidade meu desejo sincero é que Deus te abençoe e que este conteúdo hoje te faça refletir no poder transformador da Bíblia pois cremos ser ela a nossa única fonte autoritativa de verdade e salvação eu quero orar com você e terminar pedindo a benção de Deus sobre a sua vida feche teus olhos grande Deus nosso Pai continua Senhor a nos conduzir e nos ajuda a amar a tua palavra ajuda-nos a crer nesse livro com todas as nossas forças porque ele Senhor fala do Senhor manifesta a pessoa do Senhor Jesus Cristo e revela o teu amor a tua graça a tua justiça e o juiz sobre nós alerta-nos Senhor e ajuda-nos desperta-nos a entender a tua palavra nos livra do mal e alcança esse amigo e essa amiga que hoje acompanha esse vídeo esse momento perdoa para os nossos pecados em nome de Jesus amém que Deus te abençoe grandemente nos vemos então na quarta-feira com mais um tema das quartas de esperança que Deus te abençoe até lá quando eu estiver diante dos seus olhos eu verei meus dias num livro em suas mãos quem eu era quem eu me tornei minha vida oculta nunca mais quando eu estiver diante do seu trono vendo as minhas páginas em suas santas mãos lembrarei que fui comprado por seu sangue então não haverá louvoro suficiente pra provar o que eu senti não há palavras que vão dizer do temor que haverá em mim e eu direi tu é santo eu verei como é santo não como coro ou espelho mas fácil a fácil verei vou ser vil pela eternidade que um dia na cruz por seu eterno amor eu ganhei tu é santo tu é santo 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 quando eu estiver diante dos seus olhos eu verei o fruto em suas mãos eu verei em seu sonho todo renovado como era desde o princípio e eu direi tu é santo eu verei como é santo não como coro ou espelho mas fácil a fácil eu verei você viu pela eternidade que um dia na cruz o seu eterno amor eu ganhei tu é santo 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 Quando eu estiver diante dos seus olhos Eu verei meus dias num livro em suas mãos Eu verei meus dias